Bom dia a todos. Primeiramente gostaria de agradecer ao convite de estar aqui com vocês, falando sobre, comemorando esse dia tão especial sobre o Yoga. E gostaria de começar entoando o mantra, como se faz tradicionalmente todas as vezes que começamos uma atividade do Yoga, do Ayurveda. Então simplesmente coloquem a coluna reta, fechem os olhos, Om Shano Mitra Sham Varunaha Shanno Bhavat Varyama Shanna Indro Brihaspati Shanno Vishnu Ruru Kramaha Namo Brahmane Namaste Vaya Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Rutam Vadishyami Rutam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmāmavati Tattu Vaktaram Avatumam Avatuvaktaram Om Shanti Om Shanti 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 Namaste Namaste Sam Tvameva Reis Aprendemos através da nossa ciência. Os cientistas foram desenvolvendo equipamentos, instrumentos para ampliar os sentidos. Então, nós chegamos ao nível do átomo, nós chegamos ao nível das partículas subatômicas, nós chegamos a conhecer as galáxias, nós chegamos a conhecer o universo exterior a nós, tanto microcósmico quanto macrocósmico. Da mesma maneira, no Oriente, especialmente na Índia, os cientistas, que eu chamo de cientistas da alma, se voltaram não para o exterior, ampliando os sentidos, mas eles se voltaram para o interior, para dentro deles mesmos, utilizando como instrumentos não a ampliação dos sentidos, mas a desconexão dos sentidos e voltando a consciência para dentro de si mesmos. E eles foram descobrindo camadas fundamentais sobre a nossa própria existência, a nossa realidade, e, incrivelmente, eles, entrando no seu próprio interior, eles foram descobrindo as realidades também do cosmo externo, exterior a nós mesmos. Prova disso, por exemplo, é que o Vishnu Purana, que é um texto milenar, não é? Milenar, que eu digo assim, com mais de 5 mil anos de escrito, por um sábio chamado Baraduaya, esse sábio, sentado numa gruta do Himalaia, conseguiu descobrir a expansão e contração do universo, através da sua meditação, através do Samadhi, um estado de consciência no qual Patanjali explica aquele que vê, o instrumento de percepção, e aquilo que é visto são um só. Então, se desenvolveu toda uma ciência, toda uma cultura, baseado nessa realidade, nessa realização que esses cientistas da alma tiveram no seu próprio interior. Esses cientistas da alma são chamados Rishis, ou Siddhas, os grandes sábios do passado. E eles nos legaram essa sabedoria, que é chamada o Sanatana Dharma, que recebeu alcunha pelo Aldous Huxley, que é um grande sábio aqui do Ocidente, de sabedoria perene. Na verdade, Sanatana Dharma não é uma religião, não há uma coisa que se chama hinduísmo como religião. Sanatana Dharma é o conjunto das experiências dos sábios védicos. Eles experimentaram a verdade, e eles construíram, então, uma ciência que é baseada na verdade mutável. E a experiência, e a ciência que se desenvolve por experiência com a realidade mutável é uma ciência eterna. Prova disso. Por exemplo, eu me formei como médico, eu sou médico da medicina ocidental, moderna, vocês sabem. Se eu pegar o meu livro que eu estudei em fisiologia em 1900 e... vou fazer conta aqui, 1977, não é? Foi quando eu estudei fisiologia no segundo ano de medicina, o meu livro de fisiologia não serve para um estudante atual, porque toda ciência se modifica rapidamente. Um trabalho científico feito há um ano atrás ou dois anos atrás já foi contestado. Então, as verdades da ciência voltada para o exterior são verdades relativas que modificam com o tempo. Mas as verdades descobertas por essa percepção da realidade interior que o yoga nos leva são ciências eternas. Por exemplo, o nosso texto básico de estudo do Ayurveda é o Charak Samhita. O Charak Samhita foi escrito em torno do ano 500 antes de Cristo. Ou seja, um livro que tem 2.500 anos. Nenhuma das verdades descritas naquele livro se mostrou errada ou substituível ou incorreto. Nenhum medicamento que ele descreveu se tornou eficaz, ou, desculpem, ineficaz ao longo desses 2.500 anos. Por quê? Porque, na verdade, não foi pela mesma maneira com que nós fazemos ciência. Não é por experimentação, não é por tentativa e erro, não é por uma teoria, é pela experiência direta. E essa experiência direta é o que o yoga nos leva. A realização de quem nós somos em essência, qual é a nossa real natureza. Então, o yoga é a ciência que nos ensina o caminho da autorealização, o caminho do autoconhecimento. E esse caminho do autoconhecimento nos permite também conhecer aos demais, conhecer as diferenças que existem entre nós, mas que, essencialmente, nós todos somos um. E isso traz o espírito de fraternidade, de paz, não como consequência de alguma coisa que nos obriga a ter paz ou fraternidade, mas alguma coisa que espontaneamente nos leva a ver os demais e a todas as coisas como sendo um só. pessoal. Então, essa sabedoria perene ou sanatana dharma, que sanatana dharma significa um modo de vida eterno, essa mesma ciência tem dois braços práticos, tem muitos outros, mas um deles é o yoga e o outro deles é o ayurveda. Não teria como sair daqui, tal como o doutor Lili fez também, de falar sobre o ayurveda junto com o yoga, porque, na verdade, yoga e ayurveda são uma única verdade, uma única ciência, sob pontos de vista complementares. Enquanto o ayurveda promove saúde, o yoga nos leva à autorealização, a esse estado de iluminação. Então, essa sabedoria, ela é eterna, ela teve origem na Índia, ela se organizou na Índia, mas ela não é patrimônio exclusivo da Índia, tanto que o yoga hoje é considerado um patrimônio mundial, não só da Índia. O que a Índia fez e com grande mérito foi ter escrito tudo isso através do sânscrito, que ela escreveu tudo isso e documentou toda essa ciência. Então, essa documentação permitiu que hoje nós pudéssemos ter acesso e todos nós, vocês veem, no período da manhã, quando todos estávamos lá praticando yoga, eu sentado, observando e os demais praticando, não é? Mais de 300 pessoas fazendo yoga ali, e no mundo inteiro, milhares e milhares e milhares de pessoas fazendo e praticando yoga, todos imbuídos desse mesmo espírito. Então, de fato, o yoga é uma onda evolutiva que os grandes sábios do passado nos legaram como uma grande herança para que nós pudéssemos resolver esses dilemas que a sociedade atual construiu, esses becos sem saída que nós chegamos a construir para nós mesmos. Não é uma coisa exótica proveniente de algumas pessoas exóticas lá da Índia e nem nós somos saudosistas em ficar trazendo essas coisas do passado. na verdade, é algo que tem uma aplicabilidade prática atual na nossa vida. E isso tudo, como eu disse, está documentado nesses textos que os grandes sábios legaram do passado, que são os quatro grandes Vedas, Rig Veda, Sama Veda e Adjur Veda, Atarva Veda. Há uma extensa literatura sobre isso e eu posso dizer para vocês que eu sinto muito orgulho de ter encontrado a mais antiga referência escrita sobre o Yoga. A mais antiga referência é essa que vocês veem aí no slide do Rig Veda no capítulo 5 e os versos que estão descritos ali. É a mais antiga referência, não há nada mais antiga do que isso escrito sobre o que é Yoga. E é incrível como essa referência mais antiga escrita provém do Rig Veda que a pessoa que coloca esse Rig Veda no tempo mais recente tem 3.400 anos antes de Cristo. Ou seja, foi escrito 3.400 anos antes de Cristo. Ou seja, a referência mais antiga é de 5.400 anos atrás. Isso para aquele que é mais pessimista em relação a tempo. Mas os Vedas eles já foram falados e descritos em forma oral muito antes da escrita existir. Por isso é que eles são em formas de versos. Porque o mestre cantava os versos e os discípulos aprendiam os versos de memória. Ainda na Índia hoje tem pessoas que conhecem de memória mais de 11.000 versos. Se vocês pedissem para a doutora Bharati aqui cantar todos os mantras que ela sabe vocês ficariam aqui um mês sentados ouvindo ela entoando mantras. Todos os mantras de memória que ela tem. Não é? Então, quer dizer, porque eles são métricos eles são rítmicos como música e isso facilita o nosso aprendizado. Então, vocês veem a descrição tão maravilhosa que é feita dos sábios que nos legaram o Yoga. Vejam aí o que está escrito. Eles conectaram a mente em Yoga Eles conectaram a inteligência em Yoga Eles, os grandes sábios que provém do todo penetrante Supremo Sábio Um Há apenas um mestre da sabedoria que sustenta todos os nossos esforços sagrados Na verdade é apropriado o elogio geral para aquele celestial e divino brilhante Um semelhante ao Sol Ou seja Na mais antiga referência ao Yoga há a conotação do que é de fato o Yoga O Yoga é síntese O Yoga é a suprema visão da unidade Só há um não há dois Não há eu e você Só há um Só há o absoluto E esse absoluto se expressa nessa infinidade de nomes e formas e seres Nós nos vemos como separados um do outro Mas essencialmente nós somos uma coisa só Se expressando maravilhosamente infinitamente nessa variedade de formas e seres Não é? E a meta do Yoga é levar nossa consciência a essa percepção direta da unidade Não há uma teoria Yoga não é uma filosofia simplesmente Yoga é uma ciência experimental Não há como aprender o Yoga sem praticar Assim como não há como saber o quanto o mel é doce só por ler sobre a doçura do mel É preciso provar o mel para saber que ele é doce Assim também o Yoga só se conhece por experiência por experimentação Cientistas que estudam Yoga estudam do ponto de vista de filologia Mas isso não é suficiente para conhecer É preciso experimentar praticar Então essa é a referência mais antiga Então um dos grandes sábios do Ocidente um dos grandes filósofos um dos grandes conhecedores do Ocidente que é o David Frauley Pandit Vamadeva Shastri um grande amigo nosso assim como também do Dr. Lili com quem nós trabalhamos juntos há muitos anos Ele descreve o Yoga assim É a ciência da autorrealização a metodologia para retornar a nossa verdadeira natureza que não é nem o corpo nem a mente mas sim pura consciência Então vejam nós esquecemos nossa natureza real nós esquecemos que a nossa natureza é pura grandeza pura realização e vivemos eu diria muitas vezes de forma miserável nós somos herdeiros de uma herança de uma riqueza imensa mas vivemos mergulhados nesse sentimento de pequenez de divisão de dor muitas vezes na mesquinharia eu diria das nossas necessidades diárias e das pequenas coisas não é? Yoga nos dá essa dimensão transcendental da nossa real natureza e nos permite tomar contato direto com ela experimentar isso em realidade isso significa uma interação entre corpo entre o prana que é a energia vital entre a mente a alma e o ser puro que é a consciência pura que eu me referi anteriormente cada um desses níveis é preciso colocá-lo no seu real estado de harmonia Yoga Sri Krishna dá nove definições do que é o Yoga no grande texto central que é o Shirimad Bhagavad Gita Sri Krishna dá nove definições uma delas é a que o doutor Abhinash Lele trouxe aqui Yoga Ha Karmasu Koshalam Yoga é a maestria nas ações Yoga é executar cada ação com a plena capacidade de fazê-la com a máxima capacidade não há ação sagrada e ação não sagrada não há o Yoga e uma vida fora do Yoga tudo é Yoga tudo é essa plenitude do Yoga se for realizado com plena consciência com pleno conhecimento com plena vontade de fazer e com plena capacidade de realizar isso é de fato o Yoga não é plenitude nas ações mas a definição mais extraordinária é Yogam Samatwam Yoga é harmonia harmonia das várias partes que formam a nossa pessoa e da nossa pessoa com o universo que nos cerca incrível que no Charak Samitá no capítulo de Buta Vidya que é o capítulo de psiquiatria quando ele descreve o que é a doença psiquiátrica ou a doença psicológica ele diz a doença psicológica provém da interação desarmônica entre o indivíduo e o meio que ele habita uma interação desarmônica e esse meio não é só o meio externo é o meio interno os vários componentes que formam a nossa pessoa produzir harmonia de todos esses componentes e produzir harmonia dessa pessoa completa plena com o ambiente que a cerca incluindo as outras pessoas nesse ambiente incluindo a natureza nesse ambiente isso é a plenitude do Yoga isso é que é de fato o Yoga essa plenitude da harmonia interior e exterior o que significa essa harmonia interior primeiro obter saúde no corpo por isso o Yoga tem métodos como asana pranayamas os crias os bandas os mudras as várias técnicas que produzem saúde e o Ayurveda vem em apoio a essa prática do Yoga reunindo com as atividades do Yoga com aqueles métodos que o Dr. Lili acaba de descrever as plantas medicinais alimentação toda essa doutrina apropriada para manter o corpo saudável Patanjali no Yoga Sutra quando descreve quais são os obstáculos para se realizar o Samadhi ou a meta do Yoga ele coloca a doença como uma das causas de sofrimento e ele diz Yoga é a disciplina que nos afasta do sofrimento então se uma pessoa sofre lesão durante uma prática de Yoga isso não é Yoga entende? quer dizer essa prática feita no Ocidente que muitas vezes leva a pessoa a uma visão muito Power muito muito como é que a gente diria muito radiástica do nosso ponto de vista muito radiástica muito para o ego muito para o desenvolvimento do ego não é e o Yoga é a disciplina que coloca o ego no seu devido lugar e o seu devido lugar não é no topo o seu lugar ele se posiciona para realizar a nossa vida e o que a gente vê é que essas práticas que são excessivamente egoicas não é elas levam a lesões hoje já existe o ombro do praticante de Yoga como existe o cotovelo de tenista pode haver uma coisa dessa isso é Yoga não é Yoga se é uma coisa que nos afasta do sofrimento não pode produzir lesão entende? não pode produzir lesão isso não é para desenvolver músculos eu vejo muitos pitas os pitas são adoram fazer prática de Yoga para mostrar a musculatura que eles desenvolveram então eu digo sempre assim quando você for dar aula para um pitas não coloque espelho na sala porque ele vai se amar perdidamente fazendo um triconassa olha que lindo que eu sou se ele não pudesse amar perdidamente fazendo essa prática ele para que fazer Yoga se eu não posso mostrar a minha musculatura por isso hoje esse é o fashion Yoga eu chamo isso de fashion Yoga não é? e esse fashion Yoga é uma prática perigosa porque ela desenvolve o ego desenvolve no sentido de não não no sentido positivo desenvolve no sentido negativo acrescenta incrementa o ego e isso produz sofrimento no final das contas isso acaba produzindo sofrimento para a própria pessoa e para o meio dela então fisicamente obter saúde energeticamente o yoga o yoga e o ayurveda estão dentro de escolas chamadas vitalistas nós reconhecemos a existência de um princípio vital e inteligente por trás do funcionamento do corpo e da mente nós reconhecemos que há um prana a energia vital que agrega a matéria que por si não tem vida própria e gera toda essa perfeição que é a vida essa energia vital circula dentro do nosso corpo energético por dentro dos nades e dos chakras produzindo a comunicação entre o corpo e a mente o prana comunica o corpo com a mente através de fluxo o fluxo da mente produz o fluxo do prana que produz fluxos dentro do corpo o fluxo do corpo produz alteração do fluxo do prana que altera o fluxo da mente ou seja em outras palavras quando o prana não flui apropriadamente no nosso corpo energético o corpo adoece o corpo físico adoece e a mente fica instável inconstante vata agravado no ponto de vista do ayurveda não é então é preciso fazer o nada e shodhana a purificação dos canais vitais por onde flui o prana e isso por isso eu coloquei aí o equilíbrio do prana o resultado de quando o prana flui apropriadamente pelos canais vitais é produzir paz mental o produto é a paz mental vocês devem ter experimentado isso alguma vez na vida um momento que vocês estavam fazendo alguma prática algum relaxamento uma prática de meditação ou mesmo um asana mesmo uma natação alguma coisa que levou vocês a produzir esse estado de harmonia no corpo energético produz aquele estado de paz mental um barato mental não é meio que não precisa de droga nenhuma para produzir nós produzimos através do nosso próprio processo de equilíbrio interior não é de força interior e na mente nós precisamos produzir harmonia e paz através da harmonia das nossas emoções do nosso intelecto através de assimilar conhecimentos corretos na alma nós temos que nos realizar a alma ela anseia se manifestar na minha prática médica eu vejo frequentemente isso pessoas que têm todos os bens materiais que a vida poderia trazer para a pessoa fisicamente ela tem saúde ela tem uma ótima família tem riqueza está tudo bem na vida mas ela se sente infeliz constantemente vocês devem conhecer alguém assim um vizinho vocês não são assim de jeito nenhum eu sei que não mas algum vizinho deve ser assim vocês estão todos iogues estão todos no topo mas vocês devem conhecer alguém que seja assim e a pessoa chega na consulta e até diz assim olha eu me sinto até com vergonha de dizer nem conta para a minha família mas eu me sinto infeliz o tempo todo mesmo e se eu disser isso minha família fica super preocupada então eu finjo que eu estou bem mas a pessoa está infeliz lá dentro dela onde está a causa disso se a vida se apresenta para ela com todas as coisas positivas a causa está em que a alma não está conseguindo se expressar apropriadamente e como a alma pode se expressar apropriadamente expressando seus talentos na vida qual é o seu dharma qual é o seu caminho quais são os talentos que espontaneamente surgem em você e que quando você expressa isso na vida sua vida flui sua vida naturalmente espontaneamente flui e quando nós estamos contrários ao dharma nossa vida trava como se nós estivéssemos subindo uma montanha carregando uma pedra não é em outros momentos a vida flui porque nós estamos fluindo dentro do dharma e o dharma nos protege então a alma precisa ter sua expressão na vida e todos esses elementos unidos em comunhão com o nosso ser supremo com o eu supremo com o eu eterno em todos nós que é um só em todos então isso é um dos legados fundamentais do yoga é a capacidade de nós construirmos nossa paz interior vocês podem observar que quando nós praticamos yoga e nós temos aquele estado de paz que vem naquele momento nós nos sentimos naturalmente felizes uma pessoa que está em paz é uma pessoa naturalmente feliz e uma pessoa que é naturalmente feliz ela é naturalmente bondosa quando você está em paz que você se sente feliz você agrega você se aproxima você chama a pessoa para tomar café você se sente bem no convívio quando você está conflitivo internamente você ou usa as pessoas de forma predadora ou quer se afastar delas não é então se nós em última instância queremos construir uma paz social nós devemos primeiro construir essa paz interior produzindo harmonia dos vários elementos que formam a nossa natureza e tendo essa harmonia nós então conseguimos entrar nesse estado espontâneo de paz nós não podemos esperar entrar nesse estado de paz quando as pessoas fizerem nossas vontades não é a pessoa diz espera que um dia vai passar um planeta por aqui e carregar os maus todos para outro lugar ou então algum tipo de apocalipse que os maus todos vão para outro lugar eu nunca vi alguém que pensa assim se ver no meio dos maus sempre ele acha que vai ficar no meio dos bonzinhos aqui mas que mundo chato que deve ser só de gente boazinha é muito mais interessante um mundo que tenha diferenças porque com as diferenças a gente evolui a gente aprende as diferenças são são desafios para o nosso desenvolvimento então para um yogi ele nunca foge das experiências necessárias nem que a experiência seja dolorosa foi o caso de Arjuna no Bhagavad Gita com Sri Krishna quando ele estava diante do campo de batalha ele achou bom eu vou ter que lutar contra meus parentes meus amigos e isso é extremamente doloroso mas Sri Krishna mostrou para ele que era uma ação necessária e que deveria ser executada de maneira impessoal e ele cumpriu o Dharma a vontade divina não é então o yogi ele não foge das experiências necessárias e para todos nós a experiência necessária em alguns momentos ela traz alegria em outros momentos ela pode trazer algum tipo de sofrimento mas para um yogi toda alegria é um bom momento e toda experiência negativa é crescimento é crescimento nem que ele seja nem que seja para ele ver que ele não deve repetir aquilo mas é assim que a alma vai crescendo com as experiências da vida não é então por isso é construir a paz social depende de construir nossa paz interna e isso nos faz naturalmente felizes e nos faz naturalmente bondosos então a bondade não pode ser uma coisa instituída por lei não pode ser uma coisa instituída por alguém que obriga o outro a ser bondoso por isso as nossas leis falham e por isso a sociedade precisa de coerção alguma maneira de coerção porque ainda não espontaneamente surge a bondade que vem da felicidade que vem da paz interior então há uma vasta literatura que que nós podemos acessar não há tempo em uma vida para estudar todos essa literatura védica é a experiência documentada dos sábios antigos védicos como eu disse para vocês dentro dessa literatura védica existem seis sistemas chamados ortodoxos não é são seis sistemas que nos dão diferentes pontos de vista sobre a verdade e esse é uma outra coisa incrível nunca na cultura védica que inclui o yoga nunca houve guerra de conversão nunca houve uma guerra de conversão nunca houve luta para converter o outro porque reconhece que a verdade do outro se baseado na cultura védica é real porque existem diferentes tipos de pessoas então nós necessitamos de diferentes maneiras de ver a verdade por isso não há luta de conversão o que eles fazem às vezes é uma é uma contenda filosófica de argumentação para ver quem argumenta melhor nos cumbamelas eles fazem isso dão pontuação quem ganha aqui quem ganha ali para ver mas é simplesmente um trabalho intelectual de convencimento de raciocínio mas ninguém tenta converter o outro porque reconhece que existem diferentes maneiras de ver a verdade assim como existem de maneiras diferentes de interpretar o yoga aqui mais alguns dos textos sagrados antigos para vocês terem uma ideia eu já passei muitos e muitos textos aqui não é rapidamente mas só para vocês terem uma ideia o Ramayana e o Mahabharata que estão lá no final o Ramayana e o Mahabharata cada um deles sozinho é do tamanho de nove ilíadas e odisseias juntos isso eu estou falando de um desses textos todos ali de pura puro conhecimento de puro conhecimento da verdade de maneira direta e real e não só literatura sânscrita mas também nós temos os agamas escritos no idioma tamil que é um idioma extremamente misterioso do sul da Índia na região do Tamil Nadu não é o tamil em tamil foram escritos centenas e centenas de livros sagrados como são os vaishnavas os shaivas e os shaktas todos eles devotos de vishnu de shiva ou da shakti e aí se desenvolveu então o tantra então esse é um conceito de que tudo no universo é vibratório por isso tudo surgiu da palavra tudo surgiu do om do verbo o om originou o gaiatri o gaiatri originou os vedas por isso está ali escrito os vedas emergem do gaiatri o gaiatri emerge do pranava pranava é o om e o pranava é a expressão do absoluto então o que é que essa filosofia védica nos permite conhecer primeiro nossa realidade pessoal segundo nosso lugar na família na sociedade no planeta terra e no universo não fala só de uma filosofia transcendental de uma coisa fora da nossa vida não descreve como viver de uma maneira mais plena mais ampla mais feliz o significado de nossas crenças sobre alguns fundamentos como nós mesmos nosso propósito o que é saúde e bem estar o que é doença e dor o significado da morte nossa relação com outras pessoas com a sociedade e com a suprema consciência e a palavra chave dos vedas é evolução e o que é que significa evolução evolução é o desenvolvimento integral da pessoa o desenvolvimento de cada uma das partes o corpo o prana o prana a mente com seus vários componentes o componente afetivo o componente intelectual o componente sensorial da mente assim como o com o intelecto e assim com os aspectos superiores da nossa vida depois não só desenvolver cada um deles mas harmonizar todos fazendo com que todos funcionem em harmonia e terceiro a habilidade de expressar nossas qualidades de maneira ótima e criativa não basta ter essas qualidades é preciso saber expressá-las quando vocês devem conhecer pessoas como eu repito não são vocês são os vizinhos nenhum de nós aqui vocês devem conhecer pessoas que tem qualidades extraordinárias mas nunca conseguiram expressar isso na vida e aí a vida delas fica diminuída diante da grandeza daquilo que a alma delas traz porque elas não conseguiram expressar não só pela fala não é só a expressão da fala é a expressão em todos os meios e isso é Yoga é maestria nas ações o conceito fundamental é que o ser humano é uma entidade espiritual interagindo com o universo material usando o complexo mente e corpo como um veículo então o conceito do Yoga e do Ayurveda é que nós temos três causas do nosso sofrimento três coisas nos levam a sofrer primeiro pragnia parada que significa uma afronta contra a nossa consciência ou seja nós tomamos decisões erradas decisões do que comer do que fazer do tipo de exercício fazer o que fazer da nossa vida como fazer cada coisa da nossa vida vê que ali apresenta um desenho com vários caminhos e a gente escolhe o errado o errado não é moralmente errado não é nesse sentido errado o discernimento não decide apropriadamente o que fazer depois a Satmi Indriyata Samyoga que é usar mal os nossos sentidos os sentidos de captação e os sentidos de ação esse é todo um tema bastante amplo não é e Parinama que é o ambiente o ambiente como causa de doenças então tem uma frase que eu tirei do yoga vacista que nos diz que é o nada e chude eu estou sempre em paz enquanto meu pensamento segue o ritmo da minha respiração e não me movo dessa disposição ainda que o monte meru trema sobre meus pés então veja a prática é extremamente simples o yoga em última análise é extremamente simples é sentar estável estira chuka asana sentar estável e de maneira fácil uma estátua que respira e que respira só de vez em quando sentar nessa posição e prestar atenção no fluxo da respiração é só e isso nos leva a essa harmonia dos nades e vai nos levando a estados superiores mas não precisa nem na maioria de nós o monte meru não precisa tremer basta eu estou aqui na minha consciência com fluxo respiratório prestando atenção no ar entrando e saindo aí começa uma dor lombar aí a dor lombar vai aumentando o fluxo respiratório vai diminuindo eu estou pensando no supremo absoluto supremo absoluto diminui a dor lombar dor lombar dor lombar dor lombar fluxo respiratório dor lombar dor lombar no final de 15 minutos bate o sino eu saio com quem meditei com aquela cara de sereno mas eu fiquei meditando na minha dor lombar no meu intestino preso na dor nas costas na lembrança lá da minha casa num problema que eu não resolvi então por isso é que precisa toda essa parafernália de técnicas para nos ensinar a sentar corretamente asana significa assento sentar sentar apropriadamente de maneira é o zazen do budismo o meditar sentado estável simplesmente prestando atenção no fluxo respiratório não exige nenhum tipo de crença religiosa não exige nenhum conhecimento extraordinário mas a etapa inicial é essa vencendo essa etapa vem outras posteriormente mas essa etapa é a que tira a maioria das pessoas de uma prática profunda porque a pessoa não realiza isso corretamente então agora eu vou mostrar rapidamente aqui sobre o estilo de vida porque yoga não é só um conjunto de técnicas yoga é um estilo de vida próprio portanto yoga é parte da nossa vida não é simplesmente sentar meia hora ou 40 minutos ou uma hora e fazer uma determinada prática não é? qual que é o estilo de vida o que é que ayurveda e yoga nos ensinam nossa saúde pessoal higiene e bem estar nosso ambiente pessoal como nós interagimos com outras pessoas como nós trabalhamos e nosso comportamento em geral nossa vida como um processo de aprendizado nossa relação com a suprema consciência então o estilo de vida básico é o seguinte olha simplicidade regularidade moderação disciplina eficiência isso é para qualquer coisa que você queira ter sucesso na vida profissional pessoal em qualquer sentido não é? simplicidade simplificar a vida para facilitar regularidade ou seja a rotina diária você ter ritmo saber utilizar otimamente seu tempo tempo é um bem precioso moderação na busca da riqueza e moderação nas coisas disciplina e eficiência isso é que um yoga busca como meio de vida viver dessa maneira não é? uma dieta apropriada se preocupar com suas eliminações você vê por exemplo em sânscrito tem uma letra que separa Deus das fezes puruxa purixa puruxa é Deus purixa fezes não há diferença do sagrado e não sagrado ou seja as nossas eliminações devem ser tão cuidadas quanto aquilo que nós absorvemos então às vezes a pessoa caminha uma hora de carro para procurar um pé de alface orgânico não é? esquece que o intestino dela está preso há uma semana então cuidar das eliminações aí põe lá o Mirena não menstrua toma pílula contínua para não menstruar tem irregularidade nas eliminações todas quer dizer tem que se preocupar tanto com as eliminações quanto com o que entra porque a vida porque a vida é um fluxo contínuo não é? evitar as impressões negativas buscar impressões positivas na vida e praticar os yamas e niyamas que são a base ética do yoga não é? não violência veracidade servir ao mundo pureza etc agora eu vou dizer para vocês sobre o estilo de vida ensinado por cada ramo principal do yoga existem quatro yogas de autorrealização o karma yoga bhakti yoga jnana yoga iradya yoga o do karma yoga é consciência meditativa ou seja trabalhar como se estivesse meditando não pensando distraído não concentrado no trabalho concentração no trabalho observação expansão da consciência posição de testemunho servir a todos os seres desapego nas ações não expectativas apropriada direção na vida dirigir a vida de maneira apropriada ou seja o seu sua dharma atitude positiva eficiência equanimidade não envolvimento do ego todas as atividades entregues ao poder supremo esse é o estilo de vida de um karma yoga e eu digo para vocês na era que nós estamos vivendo nós não devemos ser karma yoga separados de bhakti yoga nem gnana yoga nem rádia yoga nós devemos ser os quatro yogis ao mesmo tempo porque nós vivemos uma era de síntese não uma era de desenvolver só um dos aspectos karma a ação perfeita devoção conhecimento então nosso lema deveria ser esse conhecimento devoção e ação em síntese pelo yoga esse é o nosso lema bhakti yoga associação com pessoas virtuosas cantar as glórias do senhor a mente plena do divino serviço a divindade através dos seres adoração a deus através dos rituais adoração a todos os seres como sendo manifestações da divindade e essa é a coisa mais extraordinária o lugar onde se adora deus não é dentro de um templo simplesmente cada ser vivo é um templo vivo por isso nós dizemos namastê namastê significa eu reverencio deus em você não é o conceito de que o deus em mim reverencia deus em você como se tivesse dois deuses um deus reverenciando o outro não eu essa personalidade aqui estou reverenciando deus dentro de você então quando a gente vê as pessoas dessa maneira há uma mudança da nossa percepção do mundo o outro deixa de ser o contendor o conflitivo para ser um deus se movendo através de diferentes formas e seres inclusive com a negatividade dos outros grana yoga autoanálise consciência de si mesmo vairagia que significa desapego numa palavra só vairagia tem um sentido muito amplo mas seria o desapego viveca o discernimento buscar conhecer quem sou eu de fato quem sou eu qual é a minha real natureza qual é a minha essência o despertar da intuição e a contemplação da verdade esse é o trilho o caminho o marga do do giana e do rádia yogi a rimsa viver de maneira não violenta satya satya vatna que a palavra seja verdadeira loka kankaria servir ao mundo dhyana a meditação e a meditação inclui o bhavana que significa você refletir sobre a unidade de todas as coisas e seres o tempo todo o karma as ações como o japa repetição dos mantras e pranayamas e dhyana a meditação contemplar a presença do ser um único dentro de nós aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente para completar alguns trabalhos científicos mais recentes sobre os efeitos do yoga sobre o nosso metabolismo então vocês veem aqui o cérebro aí tem o sistema límbico mostrado na frente aqui do cérebro tem o giro pré-frontal os cientistas da universidade de medson nos estados unidos eles fizeram um levantamento muito interessante fizeram eletroencefalograma não assim um eletroencefalograma comum mas um especial de pesquisa e perceberam no fim das contas que o giro pré-frontal eu vou resumir o máximo possível o trabalho aqui para dizer para vocês o giro pré-frontal da esquerda quando mais ativo mantém um estado de humor básico mais positivo ou seja a pessoa é bom dia que estou feliz está tudo bem o tempo todo enquanto que se o giro pré-frontal da direita estiver mais ativo a pessoa é bom dia porque aconteceu nada de bom é assim mal humorado de base sabe porque o humor é um estado básico você varia um pouquinho dia a dia mas o humor é um estado básico aí se você diminuir porque isso você põe números no eletroencefalograma se você diminuir a intensidade do esquerdo menos o direito vai dar seu índice de humor básico entenderam aí eles fizeram isso com 200 pessoas e deu aquele gráfico lá o mais negativo significa aquela pessoa azeda mal humorada terrível terrível conviver com uma criatura dessas deve ser extremamente difícil e vocês veem que a onda chegou vocês enxergam lá né chegou no pico máximo 40 pessoas vocês veem que é 0,02 positivo é assim nem bem humorado nem mal humorado como somos todos nós ou a maioria de nós e tem criaturas que estão lá naquele extremo positivo olha lá um só acharam um só de 200 acharam um que é uma glória vive na glória é um monge que vocês já conhecem hoje ele ficou famoso que é a pessoa chamada a pessoa mais feliz do mundo é um francês né viveu 18 anos meditando lá no Himalaia então aí a pergunta aí como cientista a pergunta é será que essa criatura bem-aventurada desse jeito não é sortuda de ter essa esse estado de bom humor o tempo todo que era a vida porque a vida dele deve ter problema como a nossa não é que ele é uma pessoa porque ele vive no mundo como a gente vive e tem problemas como nós temos mas vive naquele estado positivo será que isso é uma aberração da natureza uma mutação genética que gerou aquela criatura ou será que a gente pode moldar o cérebro para ele se tornar assim aí pegaram essas pessoas 200 pessoas e puseram essas pessoas durante um ano isso as pessoas que vivem em Nova York fazendo a vida normal um ano fazendo yoga uma hora por dia todos os dias refizeram esse gráfico e todos eles rumaram para a direita todos eles foram para a direita ou seja é possível moldar o metabolismo cerebral por meio da prática do yoga não só a meditação a prática do yoga completa asana pranayama tal como foi feito hoje lá mesmo que rapidamente lá na praça então as práticas do yoga pranayama asana crias bandas mudras tem um efeito também antioxidante tal como se a gente tomasse um remédio antioxidante veja redução dos níveis de ácido vanil mandélico e catecolaminas na urina significa reduziu a produção de adrenalina no sangue níveis sanguíneos de lípido peroxidação glicose LDL lactato desidrogenase caíram ou seja o LDL colesterol pelo menos esse fica mais fácil entender ele é o colesterol ruim nosso aí você fica tomando estatina e te dá uma lesão nos músculos todos pratica yoga e aí não precisa tomar estatina não vou dizer que ninguém precisa tomar estatina eu estou dizendo que diminui a necessidade provavelmente não é? e é um remédio caro além de fazer muito mal em vários aspectos aumento dos níveis de monoaminoxidase colinesterase do HDL colesterol ou seja aumento o HDL colesterol isso foi feito sem nenhuma modificação da dieta para poder fazer a pesquisa o ideal é que seja modificada a dieta mas foi feito sem nenhuma modificação só para testar um aspecto isolado porque é uma experiência científica que é a prática regular do yoga diária e aí vem uma série de efeitos por exemplo a coerência do eletroencefalograma compreensão ampliada mais habilidade para focalizar esse que está em azul ou verde aí desenvolvimento da criatividade maior habilidade para aprender mudança natural da respiração então vocês veem que a respiração ela é rápida porque o nosso metabolismo é agitado e rápido e aí nós fazemos uma prática de yoga com asanas e tudo e a respiração cai e permanece num nível mais baixo depois do fim da prática significa que houve uma regulação do nosso metabolismo bioquímica do descanso completo em estado de alerta melhora da saúde cardiovascular com a prática do yoga e aquele gráfico lá de baixo aqueles vários gráficos é a menor incidência de doenças em praticantes de yoga em relação a população que não pratica bom então é isso aqui tem a foto dos meus mestres né agradecimento pelo conhecimento pela sabedoria e agradecimento a todos vocês também por estar aqui muito obrigado namastê Obrigada.